Derrotou o esporte por 1 a 0. Colorado, rubro negro e entre eles um amarelo. Um não, nove. Marcação vira sinônimo de cartão. E se Abel Braga masca, masca e reclama tanto, é porque as coisas não vão bem. Como é difícil chegar ao gol adversário, apesar do retrospecto dos dois times. O esporte vem de goleada sobre o Palmeiras, 4 a 1. Mas se o assunto é esse, o torcedor Colorado também não tem do que reclamar. Nos últimos dois jogos no Beira Rio, 5 a 1 no Paraná e 8 a 1 no Juventude, na conquista do título gaúcho. É claro que eles querem mais. 41 mil pedidos. Alex faz a sua parte. Nilmar escora e o artilheiro com estilo toca no canto de Magrão. O esporte segue sem força ofensiva. O Inter sem pontaria, sem marcão expulso. E ambos os times prometem muito mais para Recife. Nós vamos jogar com essa vantagem na mão. Isso não quer dizer que nós vamos jogar lá retrancado. Se o Inter tem a força da torcida aqui, a gente também tem. A gente tem condições de ir lá e tirar essa vantagem do Inter.